Aleluia! Ganhei uma túnica Não perdi Não barganhei Não comprei Ganhei Ganhei uma túnica Muito linda Tão perfeita Para escolher Ganhei Ganhei Mas de uma coisa É que eu não entendi É que quando Aquela túnica eu Vesti Causou inveja Entre os meus irmãos Ao ponto de causar Irritação Mas me diga mesmo Que culpa tenho você Seu pai O pai gostou de ti E assim te escolheu Irá a túnica O pai O pai Está no céu Está no céu Está a quem quer Pois você é filho Tu é desta casa Pode ser chamado de José Vai conversar com o papai Vai conversar com o papai Pergunta porque ele te deu Segunda o ciúme Fica em paz Porque não podemos deixar O que o pai te deu Poder cantar e planejar Te vender Ou cantar e te matar Fazer a briga Dizer que morreu Mas eu não me mato Onde você cresceu Mas o Deus tinha o meu som Te deu graça Te fez governar E quem no passado Passaste o asfalo Chama pra festa Pra gole A gole A gole A gole A oção que você veio Não foi o pai A graça em você veio Foi o pai Que deu A graça em você veio Então foi o pai Que deu A se chamava a misericórdia Foi o pai Que deu Essa chamava uma Estou cantando Uma youth Foi o pai Foi o pai Eu não quero Fazer de tudo Mas foi Ale Que deu Essa Saúda Marçã da A dica Fique Pois foi o Ninguém esconde, ninguém dá quem não vai ter uma dúvida Ninguém esconde quem não vai ter uma dúvida Pessoa é de cá, vem dizer, nome do Senhor é de Deus E quem mata quem não vai ter uma dúvida Ninguém esconde quem não vai ter uma dúvida Ninguém gosta quem o Pai deu Então descansa, filho Continua, óbvio aparente Continua Vem o povo do Senhor Foi o Pai quem deu Jesus tem o amigo verdadeiro Ele te deu Ninguém mata quem o Pai deu uma dúvida Ninguém a solte quem o Pai deu uma dúvida Ninguém a solte quem o Pai Ele te machuca o Pai Ele te dá graça Ele te dá função Ele te dá uma aceita, uma plenade Vai pisar na cabeça, não se a frente E escorregar Vai garantizar a liberação Eu sei em ti, em ti Eu vou lutar Me leva pra palavra É verdade Essa é a minha glória É verdade E vai, e vai Vai fazer a obra de meu Pai Porque é necessário Um fiel, um parente Irmão, ninguém mata Aleluia Ninguém abafa Ninguém te esconde Se você quiser, irmão Se você quiser Fica parado, prostado Nada acontece A promessa para Deus estabeleceu a palavra, irmão Tá sobre a tua vida Investe nova sobre a tua vida Deus está te questionando Deus está derramando um salto de Deus Deus está derramando a gente hoje É uma realidade que é sobre nossas vidas Deus faz assim A gente só glorifica Só graça Te levanta, põe na posição E vai fazer o ícone Deus conta contigo, valente Nós somos valorosos Cada um tem um talhão Cada um tem uma coisinha Somos engrenagem Cada um vai completando A obra do Senhor Deus conta contigo Que Duck Beleza Oi Beleza Beleza Me Deus Eu chamos de Eu Eu De Eu